Isso é uma doideira, não é, velho? Vamos parar esse papo de brisado? Mas faz todo sentido em cima do palco. Isso aí é uma grande habilidade, controlar o ambiente. Eu vi você... Na verdade, eu ouvi a sua entrevista no Bial. E, cara, é muito claro o quanto você entrou, tomou conta do ambiente e você levou a conversa para o seu ritmo, para o seu jeito. Isso é uma virtude, ainda mais na Globo, que é tudo até ia te perguntar. É muito engessado e esse cara vai lá e fala... O Bial fala, ah, acabei de ter um filho agora com 50 e pouco, 60 anos. Ele vira para o Bial e fala, Bial, você está metendo, hein, Bial? Caralho, foi na Globo. Bial, na Globo, no Projac. Mano, muita rasteira no Bial. O Bial, ele dá uma hesitada, assim, tipo... Caralho, só que ele vê, puta, é engraçado. Eu tenho que entrar nessa, porque esse cara está dominando o ambiente. É, porque o Bial, além de ser duro, ele tem uma malevolência da TV. Não é, não é, não é, não é. Bial foi a única pessoa dentro do programa que chegou para nós e falou assim, vocês vão falar como? Irmão, os meus amigos sabem, eu estava de dias antes pensando, eu falo, velho, se Bial falar a palavra difícil, que eu não sei. Essas palavras de academia aí, meu irmão, que vocês já estão ligados, que a galera que aprende aqui faz faculdade. E eu falei, e se eu não souber? Eu faço como? Eu vou dar um tempo aqui, eu vou... Vou dar uma pesquisada, e aí eu volto para responder. Mas como é mais não? Ele chegou no camarim e falou, como é que vocês vão... Vocês querem falar como? Eu falei, eu quero falar como? Eu estava chapando. Você já estava chapado antes? Porra, irmão! Irmão! Irmão, a gente estava numa semana, num mês de... Um mês negro, o novembro é negro no Brasil, né? Apesar de... Apesar de eu achar que, tipo, porra... Enfim. Quer falar, pode falar, cara. Não, não quero falar não. Eu estou com o culo do ponto. Bora. E aí a gente está lá em novembro, tá ligado, meu irmão? Tipo, só negão. E a gente, quando chegou, a gente chegou grande, viu, velho? Quem que era você? Irmão, no programa ia... A gente foi no programa para falar do Grupo Gueto, mas, tipo assim, tinha um bonde gigante. A gente estava em dez pessoas na Globo. Estava eu, Romário Ferreira, Yuri Massal, Felipe Cote, Hudson Vitor, Johnny Silva, Wallace Dantas, que é um comediante sortudo lá do Rio de Janeiro. Ah, é o open mais sortudo do mundo, né, meu irmão? O Wesley Guimarães também, que é um parceiro negro do nosso lado de Salvador. Tipo, meu irmão, que cola em tudo e está sempre nas vitórias. A gente chegou lá. Era dentro da Globo, meu irmão. Era dez negão dentro da Globo entrando, porque tinha que estar ali. Não foi, tipo assim, ei, vamos entrar aqui para ver se a gente consegue. Não. Esses negão vieram aqui para fazer um dia histórico, tá ligado? E a gente entrou na Globo e fez um dia histórico. Eu já fiz um dia histórico, logo que a gente já começou logo entrando, tocando um pagodão logo no camarim. Da hora. Pesado, entendeu? E a gente já sem camisa dentro do camarim, metendo dança, esperando a hora. Vocês filmaram isso? A gente não filmou isso. Porra, era histórico isso aí. É, irmão, mas a gente estava tão empolgado com aquele momento que não dava tempo de filmar. Não dava tempo, entendeu? Estava tendo tudo muito rápido. E aí, quando a gente entrou, e eu sempre falei isso desde sempre, meu irmão. Desde sempre da minha carreira. Onde eu chegar, vai ser para ser quem eu sou. Entendeu? Se você quiser aqui um maluco para falar de você, então você vai, tipo, para falar do jeito que você quer, então você vai ter que, tipo, encher o bolso desse negócio aqui. Porque se for no meu querer, eu só vou entrar para falar do jeito que eu tenho que ser. Entende, meu irmão? É desse jeitinho, do jeito que eu sou, do jeito que eu sempre conquistei meus bagulhos. Desse jeito, claro, aprendendo pra caralho na caminhada, eu não estou aqui dizendo que o mundo tem que funcionar da minha forma. Só tenho que dizer que onde eu chego para botar minha voz, vai ser desse jeito. Entendeu? Falando quem eu sou de verdade. Falando quem eu sou de verdade. Falando de onde eu vim de verdade, tá ligado? Os bagulhos loucos e pan. Então, tipo, porra, chegar lá, quando eu sentei no bagulho, meu irmão, eu já tinha falado com os pivetes antes que eu falei assim, quando eu entrar, eu já vou entrar dançando. Isso é fato. Fato. Ah, Jor, eu quero ver se você tem coragem. Teve um brother que falou assim pra mim, eu quero ver se você tem coragem. Aí que o bagulho fala, é agora. Você falou o que, nego? Quero ver se você tem coragem de entrar dançando. Eu falei, eu quero ver se eu não vou entrar dançando nessa porra aí. Estava tocando uma música que não tinha nada a ver. Eu já entrei me entendo já. Tocando Celine Dion. Já de primeira. E sem esquecer que aquela entrevista tava eu e Yuri Massal, dois comediantes, pretos, tá ligado? Na Globo, no dia 20 de novembro, falando sobre o negro na comédia. Blau. Irmão, a importância disso? Eu não sabia. Eu não sabia. Eu sinto a importância disso a cada pessoa que eu encontro. E lembro e falo, caralho, eu lembro daquele bagulho lá. Cada negão que me encontra fala, caralho, aquele bagulho lá, meu bonde é gigante. Eu tô no bonde. Ó, meu bonde não é pequeno não, meu bonde é grande que eu não sei nem mensurar o número deles. Então, antes de você entrar no ar ali com o Bial e tal, você não tinha noção, é isso que você tá dizendo, do tamanho de gente que ia atingir. Não, não, não. Não, o Bial, o Bial, inclusive quem fez o contato, né? O Bial, o contato foi feito com o Yuri Massal. O Yuri já ligou pra mim, já desligou o telefone, já ligou pra mim. Jorna, é você que tem que ir comigo e foda-se. Vamos junto. Porque tem que ter um equilíbrio. E o Yuri já é o mais tranquilo e eu já sou o cara que vou dar aquele bagulho. Aquilo ali foi totalmente, tipo, pela gente. Vai quem? Vai você, porque a gente vai equilibrar o bagulho e é isso aí mesmo. E eu falei, Yuri, eu pensando comigo, eu falei, Yuri já estudou direito as palavras de academia que o Bial fala. Eu falo, Bial, ele é aqui, ó. É ele aqui que sabe essas coisas. Fale com o meu advogado. Não, ele que manda essas palavras difíceis, ele que vai responder. Eu já tava com esse medo mesmo. E o Yuri pode provar isso que eu falei pra ele. Eu falei, Yuri, você fique atento. Mi, tem um negócio estranho que eu não sei, aí eu já vou dar um... Irmão, você não me deixa na mão. Entendeu mesmo? Que era o medo. Era o medo, porque eu tenho um jeito de falar na minha quebrada. Talvez se você botar Bial dentro da minha quebrada, ele não vai entender como é que a galera fala. Mas isso é um negócio que eu queria perguntar mesmo. Vocês se prepararam pra aquela entrevista porque ela tá muito fluida, ela tá muito... E aí tem a coisa da espontaneidade. Vocês fizeram de uma maneira que parecia que vocês estavam tipo, foda-se que é a Globo. Foda-se, aqui vai ser do nosso jeito, tá ligado? E por isso ficou bom. Por isso ficou excelente. Eu acho que o ponto principal foi a gente... Eu... Literalmente, quando eu passei no portão da Globo, que falou... Vai começar a entrevista. Quando eu passei disso, eu já falei tipo, meu irmão, Bial agora vai ser meu brother. Tá ligado? Ele quer saber da minha história. Isso já é importante pra caralho pra mim. Ele quer saber da minha história, então eu vou contar ele do jeitinho que eu sou mesmo. Quando ele entrou, o que a gente falou, eu já tava aqui, eu já... Solta o maluco que vai ser daquele jeitão, tá ligado? Do meu jeitão, mesmo do jeito que eu sou. Irmão, quando eu entrei, o bagulho, o maluco me deixou super à vontade pra falar o que eu quisesse. Ele falou pra mim, fala o que você quiser. Pode xingar, porra. Dei várias porras na Globo. Sim, várias, velho. Vários. Entendeu? Dei vários caralhos, meu irmão. A gente filmou cinquenta minutos, cinquenta e três minutos de entrevista, foi pro ar cinquenta e um. Porra, curtou nada. Foi excelente a entrevista. Cortou nada. Será que a gente fez o bagulho fluir? Foi muito bom. Irmão, eu vi o estúdio todo rindo, todo, todo. O maluco largou a câmera, a câmera desceu errada, o maluco caiu. Eu juro pra você, foi mentira, meu irmão. Aquele dia foi um absurdo, velho. Salve, maluca. Tô aqui, ó. Pra ver da podcast daquele jeitão. Mas, irmão, o seu papo foi top, você já viu aí. É só um tiquinho aqui, só um poetinho assim. Arrasta, não sei onde é que tá, o link tá por aí. Vai pro YouTube pra saber tudo que impõe no final. Não vou falar o que foi que a gente fez no final, não. Vai ver, vai ver, vai ver.